Cuidado depois que você sempre vai dar aula, né? Mas não sei como é, e já foram dias sequer Sem me ver de perto e sentir o teu calor Ainda bem que você está bem pertinho de onde estou E que da janela eu posso até te ver sorrir Te ver a vida, é muito bom, tem um novo desejo Tem carinha, o teu sabor, eu quero o tempo inteiro Te ver a vida, é muito bom, tem um novo desejo Tem carinha, o teu sabor, eu quero o tempo inteiro Já não sei como é, e já foram dias sequer Sem me ver de perto e sentir o teu calor Ainda bem que você está bem pertinho de onde estou E que da janela eu posso até te ver sorrir Te ver a vida, é muito bom, tem um novo desejo Tem carinha, o teu sabor, eu quero o tempo inteiro Te ver a vida, é muito bom, tem um novo desejo Tem carinha, o teu sabor, eu quero o tempo inteiro Te ver a vida, é muito bom, tem um novo desejo Tem carinha, o teu sabor, eu quero o tempo inteiro Te ver a vida, é muito bom, tem um novo desejo Tem carinha, o teu sabor, eu quero o tempo inteiro Tem carinha, o teu sabor, eu quero o tempo inteiro Música Música